E a menos de uma semana do fim do prazo, oito presidenciáveis formalizaram a candidatura no TSE de Brasília, os detalhes, Yasmin Costa. O momento é de registrar candidaturas. Os presidenciáveis têm até o dia 15 de agosto para formalizar os pedidos do Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, registraram as candidaturas Ciro Gomes, do PDT, Felipe Dávila, do Novo, Léo Pericles, do Partido Unidade Popular, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Pablo Marçal, do PROS, Simone Tebet, do MDB, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU. O registro no TSE é o último passo para oficializar uma candidatura. Nos próximos dias, o tribunal deve publicar um edital para que interessados possam solicitar em até cinco dias a impugnação desses registros. Candidatos, partidos políticos, coligações, federações e até o Ministério Público podem impugnar uma candidatura. O TSE tem até o dia 12 de setembro para julgar todos os registros de candidatura e eventuais recursos. E, ao pedir a esse registro, o candidato também precisa declarar o patrimônio à Justiça Eleitoral. A Corte Eleitoral já divulgou o patrimônio declarado por oito dos doze presidenciáveis. O maior é de Felipe Dávila do Novo, com R$ 24,6 milhões, e o menor de Léo Péricles, do Unidade Popular, que declarou R$ 197,31.